Marina Colastante Boa noite e eu venho te amo, Marina Colastante Eu morei 11 anos de lá em Cala, mas eu não tinha as maras, né? Os meus caras foram fechados, mas fugiram Quando eu fui atirar a segunda guerra mundial, em Mito do Sul E eles vieram aqui de Janeiro e eu comecei a estudar a pintura com Catarina Baraté Em 1915, eu já participava de vários mares, salinhas de arte, até o terceiro salão de água aberta, que estava lá Eu também traduzi alguns textos de literatura italiana, que eu vim, para o Pará Depois disso, eu apresentei alguns programas de TV, fui baterista Mas, às vezes, algumas editoras de revistas femininas, as senhoras me chamam E escreveu alguma notinha para elas Em 1915, eu lancei meu primeiro livro Já para cá, eu vim lançando mais de 15 livros Entre literatura infantil e adulto, tudo assim E, em 1994, eu criei um prêmio de acuti De poesia e um prêmio de acuti infantil e de perigo O nome do prêmio não é muito excitante, mas o prêmio é E, hoje é que o prêmio, né? Amanhã, amanhã, eu já feio, todo o que foi expectativo desse amor E, um dia, eu escrevi algo assim Seja sofrer à noite, os homens acariciam o critórico das filhas Com dedos molhados e saliam O mesmo gesto, com que todos os dias eles contam dinheiro, papéis, documentos E, por aí, eu nascendo a vida dos filhos Seja sofrer à noite, os homens penetram suas esposas com o médico que fez O mesmo médico, com que todos os dias ele enfia o carro da garagem E, por aí, eu meia a mão de bolsa para passar o salto Seja sofrer à noite, os homens ressonam de corpos E, quando as mulheres não escurram, encaram o seu destino E, só, a gente tem que ser encontrado E, é mais fácil Eu sou tratada do marido, é sempre confiante, eu sou filho Nós não somos Aí, uma vez, o momento trivial, eu sei Eu sei que a gente se acostuma Mas a gente não é o que é A gente se acostuma a morar Em apartamentos de fundo E a não ter outra vista que não seja a janela do acolhedor E, porque não tem vista A gente logo se acostuma a não olhar para fora E, porque não olha para fora Logo se acostuma a não abrir as cortinas E, porque não abre as cortinas Logo se acostuma a não acender mais seus adultos E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar Esquece o ar, esquece o ar e o brindão A gente se acostuma Para não ralar mais as feridas Para acreditar o pé A gente se acostuma para evitar feridas, engramentos Para esquivar-se da saco e da faioneta Para poupar o pé A gente se acostuma para poupar a vida Que, aos poucos, se gastam E, de tanto se acostumar Se perde a descebência Tchau Aplausos 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 Aplausos